Estratégias de atendimento e o relacionamento com os clientes. Esse é o tema da live de hoje que nós vamos falar sobre como se relacionar melhor, de uma forma melhor com os clientes e como também criar as estratégias. Hoje nós vamos ter uma convidada especial, daqui a pouquinho ela já vai estar chegando. Seja bem-vindo aqui ao meu Instagram, mais uma segunda-feira, mais uma segunda-feira, às 21 horas, falando sobre novidades do mercado imobiliário, sobre formas de atendimento, enfim, muita informação, muito conteúdo em todas essas lives e sempre possível eu trago uma pessoa convidada, alguém que está diretamente relacionado ou ao mercado imobiliário ou relacionado a vendas, enfim, e a gente essa noite aqui vai começar. Olha aí, o pessoal já chegando, espera só o Instagram, já ir distribuindo, chamando, avisando o pessoal para poder participar. Olha, o Jorge já chegou, seja bem-vindo, Jorge, aqui mais uma vez me diz aí se o áudio está bom, se a imagem está boa, me ajuda aí por favor, vamos lá. E essa noite a gente já vai ter algumas informações no final também, eu quero falar sobre um livro, eu tenho um livro aqui do meu lado para falar, é bom sempre a gente buscar conhecimento, é sempre bom a gente buscar informação, olha aí, o som está bom, o áudio está bom, a imagem está boa, obrigado Jorge, e todas as segundas-feiras eu sempre trago alguma novidade, alguma informação, algum conteúdo importante que é muito importante para os corretores. Eu sempre falo que a peça fundamental, a mola mestra que movimenta o mercado imobiliário é sem dúvida nenhuma o corretor de imóveis. Se não fosse o corretor de imóveis, os imóveis estão aí, os lançamentos, os empreendimentos, estão aí encalhados, todo mundo esperando um corretor fazer a venda, porque afinal de contas é o corretor que faça sol, faça chuva, frio, calor, é o corretor que está em busca sempre daquele contato, daquele cliente, tentando marcar aquela visita e tentando sempre fechar aquele negócio. Então é louvável a todo corretor e a toda corretora que sempre tenha a informação de pronto e a gente sempre procura esse conhecimento. O profissional, o corretor de imóveis, ele não pode ser generalista, o corretor de imóveis ele precisa ser especialista. Então, falou em corretor de imóveis, você sempre tem que estar pensando assim, eu sou um especialista na minha área, seja de empreendimentos prontos, seja de empreendimentos em lançamento, mas é muito importante que sempre ele se sinta um especialista. Ele não pode ser aquele clínico geral, que o paciente chega, ele receita um remédiozinho ali, um comprimidozinho e manda o paciente para casa. Não. O especialista, ele vai buscar qual é o problema, qual é a necessidade daquela pessoa, daquele paciente. E trazendo para o lado da corretagem, o corretor de imóveis, que é o especialista, ele vai buscar saber qual é a necessidade do cliente. Todos nós, quando compramos algo, a gente ou realiza um desejo ou a gente soluciona um problema. A gente procura sempre solução para um problema ou realiza um desejo. Muitas vezes a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você precisa de trocar telefone. E aí você precisa de um telefone novo para poder trabalhar melhor, para poder ter mais velocidade no teu atendimento. Ok. Aí você vai buscar um telefone top, um telefone de última geração, aquele que é muito caro, tem muitos recursos. E aí você une a tua necessidade de resolver um problema com a tua satisfação, com a tua vontade de se satisfazer. Então você acaba comprando um celular top. Então o profissional de vendas, o corretor de imóveis, ele também tem que entender dessa forma. Todo cliente que chega até você, ele está buscando ou resolver um problema, que muitas vezes ele tem, ou de querer um imóvel maior, ou de querer sair de um aluguel, de uma locação, ou às vezes morando em casa de parentes, enfim. Ou vindo de outro estado, para cá, para o Rio de Janeiro, ou indo para o estado que você mora, enfim, esse cliente que está em deslocamento, em transferência de trabalho. Ou ele está procurando resolver essa solução, ou ele precisa realmente ter a vontade de proporcionar mais conforto, mais lazer para a família. E aí ele busca também essa solução e também satisfazer esse desejo. Olha, pessoal, chegando aí, olha, a Bárbara já entrou, tem aqui Babi Alves, Clay, sejam bem-vindos, Bárbara, a Bárbara já está por aqui, opa, deixa eu colocar aqui só, aqui, e fixar o comentário. E aí eu queria só começando aqui, trazendo só uma frase que eu estava pesquisando, do Wayne Gretzky, ele era, ele é canadense, mas ele era um jogador de hockey, e foi considerado um dos melhores jogadores de hockey de toda a história. E ele disse a seguinte frase, você perde ou você erra 100% dos tiros que você não dá. Então vamos lá, você perde ou você erra 100% dos tiros que você não dá. Trazendo para o nosso meio do mercado imobiliário, o que eu entendo dessa frase dele? Que você perde 100% daqueles clientes que você não contacta, aqueles clientes que você deixa lá dentro da tua agenda, ou dentro do teu CRM, que você não busca fazer negócio com eles. Então você perde 100% desses clientes que você não acompanha, não procura dar o melhor atendimento, não procura atender a necessidade desse cliente. E a gente já vai começar. Olha, a gente chegando, chega aí, chegando legal. Pessoal bacana, muito bem. Vou esperar só a Bárbara, ela entrar. Aqui, ela acessar, deixa eu entrar aqui. Olha, vou falar para vocês, hein? O Instagram está sempre mudando aqui, está sempre fazendo... Ah, agora sim. E aí, tem uns recadinhos, espero para a Bárbara. Bárbara, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Entrou? Tudo bem, Sérgio? Ah, ok. Imagem boa, áudio bom, seja bem-vinda. Ah, obrigada. Pessoal, vai chegando aí, toda semana a gente faz aqui a nossa live, né? Às segundas-feiras, 21 horas, trazendo aqui um pouquinho mais de conhecimento e sempre trazendo alguém que esteja diretamente relacionado ao mercado imobiliário, seja com vendas, seja com parte de documentação. E no teu caso, eu queria que você me falasse um pouquinho de você, começando já direto ao ponto. Mas antes eu quero só falar aqui o seguinte, pessoal, sempre os recadinhos que eu acabo esquecendo. Compartilhe essa live com um amigo ou com uma amiga, que você acha que vai ser interessante. Deixa eu até entrar. Esse conhecimento. Comente, pergunte, que a gente vai estar procurando responder aqui. O tempo é curto, normalmente a gente faz de nove até às dez, para não ficar muito cansativo. Me segue, quem ainda não me segue, me segue aí no Instagram e segue também a Bárbara. Vai lá, dá uma olhadinha. O teu Instagram é bem profissional, né? Tem bastante informação ali. E aperta aí, olha, aperta esse coraçãozinho. Tem alguma coisa para apertar aí no Instagram para curtir. Isso aí faz com que divulgue mais. Mas, Bárbara, me fala aí um pouquinho da tua história. Você é do Rio de Janeiro, Bárbara? Não. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar. Fiz poucas lives, né? Mas eu achei super interessante a sua iniciativa, né? Porque é uma necessidade e curiosidade de muitos corretores, né? Na hora de indicar um cliente, né? E o momento certo de indicar um cliente. Meu nome é Bárbara, tenho 31 anos. Não sou do Rio de Janeiro, sou paulista. Estou aqui atualmente há seis anos, né? Cinco anos de Madeirol, cinco anos e alguns meses. Você não apareceu ainda aqui para mim? Não? Ué. Não, mas se está tudo certo, está bom. Aqui para mim, está todo mundo me vendo? É, aqui para mim ainda está pensando. Mas se está tudo certo, eu vou continuar. Eu já estou vendo você. Está ótimo. Então, eu sou paulista, sou formada em gestão comercial. Vim ao Rio de Janeiro a passeio. E não tinha a menor pretensão de ficar no Rio de Janeiro, né? Vim a passeio. E aí, fui ficando, né? E aí, surgiu a oportunidade de trabalhar na Madeirol. Trabalhava num ramo de vestido de noiva. Então, conhecia todos os lojistas, né? Na área de vestido de noiva. Conheci a Madeirol. E topei participar de um evento de um mês, né? Que era um casa cor. Era morar mais. Morar mais por menos. E eu topei participar de um evento aí de um mês na Madeirol. E logo após, veio o convite para trabalhar no marketing da Madeirol. Aceitei. E aí, faz cinco anos, né? Que eu estou aqui. Com oito meses, eu fui promovida, né? A gerência do marketing da Madeirol. Graças a Deus, estou aqui. Me identifiquei muito com a área. Gosto muito do que eu faço, né? Eu acho que esse é o grande segredo, né? Gostar do que se faz, né? E fui tentando me aprimorar, fazendo cursos. Conhecendo mais o mercado imobiliário. Conhecendo esse ramo de imobiliário também. E me encantei. Ah, legal. Bom, seis anos é quase calioca, né? É, sou uma paulistoca. Meio a meio. É, legal. E isso que você falou é muito legal e muito importante. A questão de buscar sempre conhecimento. De estar sempre buscando mais conhecimento na tua área. Isso, com certeza, te dá mais segurança. E, com certeza, também foi o que fez você ter um crescimento dentro da empresa. A Madeirol é uma fábrica de armários, é isso? Sim, ela é uma fábrica de imóveis planejados. Que fica aqui no Rio de Janeiro há quase 60 anos, né? E ela tem apenas duas lojas. E nós temos aí... Essa fábrica abastece as duas lojas, né? Estamos vendo a possibilidade de abrir mais lojas, né? A necessidade, né? O mercado se impõe, né? Então, houve um aumento aí de empreendimentos na Zona Sul, né? De lançamentos na Zona Sul. E a gente sente essa necessidade de ter uma loja na Zona Sul. Então, quem sabe aí futuramente a gente encontre um ponto bom e a gente amplia esse negócio. Muito legal. Pessoal, anotem, porque dentro dessa nossa live class aqui vai ter muita informação. Olha só. Olha a dica que eu já pesquei aqui no que a Bárbara falou. Toma, estamos buscando um ponto. Olha, olha só. Primeiro que ela está buscando, eles estão buscando um ponto comercial de uma loja. Então, olha aí. Olha a nota que a empresa que a Bárbara trabalha, a Madeirol, está buscando loja. Qual a metragem da loja? Loja grande, tem que ser loja grande, né? Para poder fazer decoração, não é isso? Tem isso. Para fazer um show bom. Então, olha. Isso é uma dica. A outra é que, você veja, os empreendimentos estão acontecendo, os lançamentos estão acontecendo, estão sendo vendidos. agora mesmo, nessa semana, eu fiquei sabendo, eu participo também de um grupo de incorporadores, e a gente troca muita informação. E houve um lançamento, eu não vou citar nomes, nem de construtora, nem de nenhuma pessoa, mas houve um lançamento no centro da cidade, de 470 unidades, e foram vendidas 460. Olha só, tem show de vendas. Então, o mercado está aquecido. E pelo que você está me falando, Bárbara, os seus clientes, ora, eu digo que o maior bem, o bem mais difícil que a pessoa tem de conquistar, é o imóvel. Pelo seu valor agregado, não é isso? Exato. O preço dele, você compra um carro, vai lá, dá mil reais, paga 80 parcelas, e sai com um carro novo ou velho, não é necessário. Um imóvel já não funciona assim. Então, você está me dizendo que as pessoas, além de terem o investimento e o comprometimento financeiro na compra de um imóvel, ainda assim estão fazendo imóveis planejados, que normalmente têm um custo relativo em função da qualidade que é. Então, isso sinaliza para mim que o mercado está aquecido. Se no ano passado está, então, você está avalizando aquilo que eu ia falar. No ano passado, a gente teve aquele contratempo de pandemia, aquela situação, a gente vem superando, ainda não está totalmente superando, é superado, mas a gente está aí, a gente não tem como escapar. E a gente está superando, e os negócios continuam acontecendo. Isso é muito legal, isso é muito animador, pessoal. É muito animador o que a Bárbara está falando aqui. apesar de tudo, as coisas estão acontecendo, não é isso? Sim, e assim, reflete no nosso ramo imobiliário, o crescimento, o aumento da venda, reflete no nosso, nos dá uma direção, do ano seguinte, do ano seguinte, nos projeta, então, reflete o nosso ramo. Isso é muito, muito legal. Muito legal, sim. E aí, o teu trabalho diário é fazer os atendimentos, é isso? Você atende o cliente final, ou você supervisiona, você dá o suporte às pessoas que atendem, aos funcionários que atendem? Isso. Eu faço a captação do cliente, eu trabalho no relacionamento da empresa, eu faço o network da empresa, eu trabalho no corporativo, nos decorados, na venda de voucher, perante as construtoras, então, todo o contato da construtora, da imobiliária, trazendo novos clientes, novos parceiros, passa diretamente por mim. Então, eu trabalho diretamente com as parcerias, na intenção de trazer novos negócios e aumentar a nossa venda, aumentar, trazer mais clientes, promover eventos dentro da nossa loja, diante da carteira que nós temos, de ativos, de clientes ativos, os clientes que compraram ali, então, eu estou sempre em reuniões com incorporadores, dentro de imobiliárias, trazendo mais parceiros para a empresa. Então, eu faço essa captação do cliente, o cliente em loja, a gente tem um setor aqui, que faz junto comigo, que trabalha junto comigo, a gente traz esse cliente, através de um decorado, através do cliente ganhou voucher da construtora, o cliente recebeu um voucher dentro da imobiliária, de desconto, então, esse cliente vem parar aqui no meu setor, a gente liga para ele, faz o atendimento personalizado, entende o que ele quer, faz um brief sobre o projeto, e direciona ele para a loja. Marca o horário direitinho, direciona ele para um projetista, normalmente, esse projetista, ou ele é arquiteto, ou ele é designer de interiores. A gente passa todo o feedback que a gente teve com o cliente, e ele vai trabalhar em cima da planta desse cliente. E a gente vai fazer uma supervisão, desse atendimento. Ver se o projeto está dentro da estimativa que o cliente pretende pagar, dentro do brief do cliente, para a gente ter maior assertividade ali no atendimento. Ser mais ágil, mais rápido, e dar uma solução para o cliente. Então, existe todo esse trabalho antes dele vir até a loja, para prestar um atendimento rápido, e eficaz, ter uma venda ali, logo no primeiro encontro dele em loja. É importante, a venda é emoção, tem que pegar o cliente na emoção. Não é à toa que as lojas, geralmente são lojas grandes, deve ter o quê? Uns 200, 300 metros, ou nem tanto? Nós temos uns 220 metros quadrados aqui. Então, justamente para encantar, que é o mesmo motivo que normalmente as construtoras fazem um decorado, montam um decorado, contratam um arquiteto, uma empresa de planejados, e montam aquele decorado lindo, maravilhoso, que o cliente, quando entra, ele cai o queixo. É justamente, não é? É para pegar pela emoção. Porque venda é a emoção. É a emoção. A venda é a emoção. Por mais que a gente diga que não, que até, a gente geralmente justifica as nossas compras emocionais, a gente justifica de uma forma racional. Não, eu comprei esse telefone aqui, iPhone 12, eu paguei aqui, sei lá, 8 mil, 10 mil, que seja o valor que for, a pessoa paga. Não, mas esse aqui resolve o meu problema. E assim a gente vai justificando o nosso desejo, a nossa vaidade, a nossa emoção de uma forma racional. E o cliente também. Muitas vezes, por mais, eu acho isso muito curioso, quando eu participo de algum atendimento a cliente, quando eu dou algum suporte a um corretor, e eu percebo que o cliente está ali encantado, ele está emocionado, mas ele quer demonstrar que ele está fazendo ali um negócio de forma totalmente lógica e fria. E eu percebo que não é. Mas é claro que a gente entra na onda do cliente. A gente deixa ele ficar feliz. Exato. E a gente trabalha com sonhos. Tanto a venda do imóvel quanto a venda da mobília, não deixa de ser um sonho. Então, existe todo o encantamento. Então, é importante ter uma loja bem decorada. É importante a gente entregar uma solução para o cliente. E mostrar que é possível. E a venda é emoção. É verdade. Nós ficamos aqui dentro do Casa Shopping, que é um polo no ramo de arquitetura, mobiliário, enfim. E aí, nos finais de semana, a nossa loja costuma ficar muito cheia. E aí, normalmente, todo mundo pergunta o que a Madeirol faz, né? Por que a Madeirol está sempre cheia? As demais lojas, né? O Shopping, comentem. A gente fala por conta do marketing da Madeirol. A gente faz um trabalho muito pesado dentro das construtoras, imobiliárias, trazendo uma certa quantidade. E atrai que todo mundo que está passando em volta quer entrar para saber o que está acontecendo na loja. Qual é a promoção? Se você está tendo alguma promoção. Acaba atraindo mais clientes para dentro da loja com uma loja cheia aos finais de semana. Com certeza. Então, é isso. A venda é emoção, né? Ninguém entra numa loja vazia, né? É mais difícil, né? Entrar numa loja vazia. É mais difícil. Quando a loja está cheia, te encanta mais, te dá mais vontade de entrar, de saber por que está todo mundo comprando naquela loja, né? Porque tem bastante gente. Em uma das lives anteriores que eu fiz, agora não vou lembrar qual o número. A gente está fazendo a 39ª live. São quase 40 semanas, mais de 40 horas aí de conteúdo. Numa das lives que eu fiz, eu não vou lembrar qual o número da live, eu falo sobre gatilhos mentais. Isso que você falou é um gatilho mental. O gatilho mental da prova social. é como se a pessoa fosse, você vai sair para jantar, aí você se depara do lado de cá, da calçada, com dois restaurantes. Um tem fila na porta, o outro está vazio, os garçons encostados. Em qual você vai? Você vai justamente... Porque tem fila, porque aquele é bom, porque aquele é excelente, o pessoal está lá numa fila, 40, 50 minutos. E olha, existem restaurantes que utilizam esse artifício. eu não vou dizer que é correto, mas utilizam esse artifício. Deixam lá o cliente do lado de fora. Olha, tem um restaurante famoso, ainda mais que tem uma barra, que eu não vou falar nomes, mas ele deixa o cliente do lado de fora, que quando você passa de carro, você olha, você vê a fila na porta. Esteja chovendo, esteja sol, calor, frio. Fica o pessoal lá 30, 40, 50 minutos com aquele aparelhinho que vibra na hora que tem a mesa e só falta soltar fogos quando tem uma mesa para o pessoal entrar. Isso é uma prova social. Então, o que você está falando é muito importante. Agora, eu tenho certeza que não é só o marketing. O marketing, você traz o cliente, mas se você não tiver... Você traz o cliente com o marketing, mas se você não tiver qualidade em atendimento, qualidade, no teu caso, qualidade em produto, não se mantém. Você não se mantém, você não consegue reter o cliente. Da mesma forma que o profissional, o profissional, ele está oferecendo um produto, que é o empreendimento, mas a qualidade do serviço é dele. Eu, na última live, eu bati muito em cima disso, eu falei muito sobre isso. O corretor de imóveis, ele é um prestador de serviço. Ele é um profissional autônomo, ele tem lá o cresce dele, mas ele é um prestador de serviço. Então, como prestador de serviço, tem que ser o melhor, o melhor. Imagina você contratando um profissional, um prestador de serviço. O que você vai esperar dele? Conhecimento, capacidade, bom relacionamento, que ele seja o melhor naquilo que ele faz. Então, o corretor ou corretora de imóveis tem que ser o melhor, tem que ser ali o ninja, realmente, naquela arte de ser corretor, na arte da corretagem imobiliária. Mas aí, vendo um pouquinho, eu anotei algumas perguntinhas. Hoje, a gente tem imóveis grandes e os lançamentos com imóveis grandes, o que é? Doceito Zoma Sul, aqui no Rio de Janeiro, tem lançado imóveis grandes. A gente tem lançamento com imóveis mais compactos, de 62, 75 metros. E o que você acha que hoje é a tendência? Qual a tendência desses imóveis? o que o pessoal está, assim, utilizando mais? O que você tem visto mais na necessidade ou na vontade dos clientes? Então, existem essas duas opções, né, do imóvel menor. Normalmente, tem cliente que é a primeira compra, né, então, primeiro imóvel, né, então, opta por aquele imóvel menor, né, o primeiro apartamento. e aí a gente faz sempre o decorado, né, para encantar, enfim. E quando ele compra o imóvel, vem uma sugestão ali de planta humanizada, né? Quando o imóvel é menor, a gente sempre tenta respeitar ali aquela planta humanizada, porque ali já tem, tá, tá respeitando os espaços de circulação, né? Aí chegou o cliente, ah, mas eu quero mais armário. Então, a gente, todos os nossos consultores, são designers ou arquitetos. Então, eles orientam o cliente, né, aonde dá para colocar mais armários, que vai ficar com uma, com uma harmonia, né, bacana no espaço também, não vai ficar desconfortável, né, que precisa ser respeitado as passagens, né, a circulação. Mas nos imóveis menores, a gente tenta respeitar ali a planta humanizada, caso o cliente venha a necessitar de mais armários, né, a gente orienta, né, dentro, como eu te informei, respeitando a circulação, né? A gente tenta ampliar, utilizando bastante espelho, abusando um pouco da decoração, dando sugestões na decoração, fazendo um projeto bem bonito, renderizado, para ele se encantar, né, na apresentação, né, colocando mais decoração, menos armário, para ele ver que ele não precisa encher o imóvel dele de armário, né, que dá para ficar bonito, né, utilizando papel de parede, um bom revestimento, um painel, né, então a gente tenta ampliar com espelho, né, quarto de casal, a entrada ali na sala, então dá uma friação, né, e a gente vai dando outras sugestões, né, como o cliente usar também uma cama baú, para utilizar ali mais espaço, né, enfim, são várias orientações que a gente orienta o cliente, né, porque, às vezes, é a primeira compra do imóvel, não tem experiência na compra dos móveis planejados, né, e ele vem aqui carente, precisando dessa informação, precisando dessa sugestão, a gente, antes dele virar loja, a gente faz um brief com ele, né, por telefone, para saber a real necessidade, saber o investimento dele, qual a programação dele, em que período ele está, para a gente ser mais assertivo, né, saber quantos filhos ele tem, né, a gente já prepara a decoração ali de acordo com a idade dos filhos, então, é, esse briefing, né, deixa o cliente bem, bem entusiasmado, né, a gente vê, eu oriento também os consultores que vai atender, pesquisar sobre o empreendimento, sabe, e demonstrar que a gente conhece o empreendimento do cliente é muito bom, e já dá uma credibilidade maior, né, então, tudo isso é importante, e o cliente que compra um imóvel maior, é, tem que tomar cuidado, porque o imóvel maior, é, se pode colocar aí muitos armários, né, então, às vezes, o orçamento, foge um pouco do orçamento que ele está pretendendo investir, então, a gente tem que ser muito assertivo no briefing, também, fazer uma bela decoração, né, e entender o porquê que ele, é, qual a necessidade dele com aquele imóvel grande, se for a necessidade porque vão morar muitas pessoas, se for a necessidade porque ele quer uma, receber pessoas na casa, se ele quer ampliar a sala dele, né, fazer uma área gourmet, então, esse briefing é necessário e ele é muito assertivo aqui, né, no nosso atendimento, né, e, enfim, existem várias, várias questões, então, entender que tipo de cliente é que eu estou vendendo, qual o poder aquisitivo dele, o que, qual é a real necessidade dele, então, a gente, é necessário esse briefing antes, e a gente atende todo tipo de cliente, desde o que comprou um apartamento de 60 metros quadrados até o que comprou de 160 metros quadrados, 200 metros quadrados, então, a gente tenta caprichar e dar o nosso melhor nos dois atendimentos. Muito legal, muito legal, então, olha aqui, olha a dica que eu peguei aqui no que a Bárbara falou, eu sei se o pessoal está anotando, é importantíssimo conhecer o cliente, conhecer a necessidade do cliente, e você só consegue fazer isso, conversando com esse cliente, de uma maneira mais ou menos informal, que o cliente se sinta à vontade, a informalidade, ou a aparência, uma informalidade aparentemente, porque, na verdade, você está exercendo o teu trabalho, você está conversando com o cliente, você não está batendo o papo com o cliente, você está conversando, e aí você vai tendo as perguntas chaves para você buscar a informação do cliente de uma forma tranquila, informal para o cliente, para ele perceber que você está com descontração, conversando com ele, não arguindo, e não tentando vender para ele, porque uma coisa que a gente percebe de imediato é quando alguém quer vender para a gente, olha, a gente tem muita vontade de comprar tudo, eu acho que as mulheres têm ainda mais, que me perdoem, mas eu acho que as mulheres têm ainda mais, mas quando você vai em um shopping para comprar uma camisa, um sapato, um sapatente, o que você for, a pior coisa que tem, você vai feliz, entra em uma loja e você percebe que tem um vendedor que está desesperado para te vender, você diz assim, eu não gosto de amarelo, aí ele vem lá com a peça de roupa amarela para você, olha isso aqui, eu disse, não, mas não é isso que eu quero, e você percebe que ele não está te atendendo para resolver ali aquilo que você está buscando, para te dar uma solução, ele simplesmente está pensando nele, em vender, eles realizaram a venda, bateram a merda, e a gente percebe isso, a gente percebe isso, seja numa loja de roupas ou seja num estante de vendas comprando imóvel ou numa imobiliária que trabalha com imóveis prontos, você percebe isso, o cliente percebe, quando ele para o corretor, ele é apenas um cheque ao portador, e o corretor está doido para sacar esse cheque, então é muito importante conhecer o cliente, ter essas informações de uma forma suave, e isso aí... Aqui é muito natural, a gente faz isso muito natural, o cliente entende que isso é para o bem dele, para agilizar também o atendimento, ele se interessa em passar essas informações, porque ele é o maior interessado em resolver essa questão, ele vem aqui ansioso para ver essa parte do decorado, então a gente quer surpreender a expectativa dele, e nós investimos, aqui na Madeira, nós investimos muito em atendimento, em treinamento de atendimento, né? A gente aqui, nós somos treinados até em vender em duas etapas para o cliente, porque às vezes o cliente, ele está ali pegando as chaves, tem uma série de documentações para pagar, tem uma série de coisas, e aí a gente recomenda para ele, aqui todos os consultores é obrigada a ofertar a venda em duas etapas, porque dentro do imóvel, né? Depois do imóvel mesmo, o maior investimento dentro do apartamento é nos móveis planejados, e a gente tem que viabilizar isso para o cliente, entendeu? E a gente sabe que o cliente comprando a primeira vez, ele recebendo em 12 dias úteis, que é o nosso prazo, ele volta para comprar o restante, ele não vai comprar em outra empresa, então a gente já tem uma experiência desse pós-venda, dessa venda que acontece com grande frequência, então a gente é treinado para oferecer a venda em duas etapas, a gente é treinado para fazer esse briefing, para entender o perfil do cliente, entender o momento do cliente, e não querer ter essa ganância de vender tudo e acabar não vendendo nada, né? Porque o cliente às vezes não está descapitalizado, não está disposto a investir aquele valor, está com uma série de compromissos, então a gente tem que dividir o projeto dele e priorizar o que é mais importante, que você precisa entrar, morar, o essencial, do que a gente pode fazer daqui na segunda etapa, né? Que são os acessórios, né? Que é uma sala que ele pode deixar um pouco para depois, que dá para entrar sem ter uma sala bem, né? A gente pode, ele pode comprar um home solto, um home, né? Solto, assim, mas a gente prioriza os principais, os principais cômodos, né? Que é cozinha, quarto principal, e aí ele conhece o nosso produto e com certeza ele sempre volta e faz o restante da casa. A gente não tem essa, todos os vendedores é treinado para atender a expectativa do cliente, é surpreender o cliente, mas dentro do que o cliente possa, porque é frustrante também você ir numa empresa, criar aquele sonho, que era igual decorado, que era isso, que era aquilo e a gente mostrar que ele não pode, né? Ou não dar uma sugestão para ele, né? A gente tem, mostra sempre que ele pode, mostra sempre que é rápido, que ele tem um financiamento próprio direto com a empresa, que a gente pode parcelar ali para ele 24 vezes, direto com a empresa, que em 12 dias úteis ele vai receber, ele vai entrar no imóvel dele, ele vai conhecer, ver a real necessidade dentro daquele imóvel, que ele vai ser mais assertivo, então dá soluções para o cliente, né? E aí com certeza ele vem e fecha futuramente. Não é o caso de todos, mas a gente é treinado para atender a expectativa do cliente, né? Superar aí a expectativa dele e atender os dois tipos de cliente, né? Tanto que quer igual decorado, quer tudo, quer com decoração, quero tudo. E desde aquele que está com o orçamento ali um pouco apertado, que precisa pagar ITBI, que precisa colocar aquecedor, blindex, então a gente vai atendendo o cliente por etapas também. É verdade. O cliente, ele tem aquela expectativa, a história da expectativa e realidade, né? Exatamente. quando ele vê que a realidade dele está um pouco acima, né? Do que, a realidade dele está um pouco longe daquilo que ele pretende, nada como ter um bom profissional ou uma boa profissional entendendo, fazendo ele perceber que ele está sendo compreendido, porque pode haver até um constrangimento quando você apresenta um orçamento, o cliente se sente constrangido, porque geralmente, não é? planejados em imóveis novos, é claro que às vezes a pessoa tem um imóvel que resolve fazer uma remodelação nele, uma remodelagem, uma modernização nele, e pode vir a fazer imóveis novos, mas normalmente o caso acontece de compras planejadas para imóveis novos. Então existe uma carga de despesa, que é o ITBI, registro, as parcelas, enfim, existe uma carga grande, mas a partir do momento que você faz um atendimento personalizado para esse cliente, que é aquilo que você falou, buscar aquilo que o cliente, ouvir mais do que falar, esperar o cliente ele ter confiança, porque a gente só compra com quem a gente confia, reparem bem, reparem que quando você vai, quando você vai numa loja, se você não confia no vendedor, você não compra, você não compra, só se houver muita necessidade. É, a gente passa toda a segurança, da empresa, mostra a fábrica, até convida o cliente a conhecer a fábrica, mostra que é uma empresa sólida, então a gente mostra que é possível ele comprar que sim, que ele vai ter um bom atendimento, que a gente mostra tudo para o cliente, passa essa confiança, porque é isso que você falou mesmo, é o investimento e não é barato, a gente trabalha com sonhos, sonhos não tem preço, então o cara precisa confiar, então assim, teve até um momento muito difícil, que foi esse momento da pandemia, porque o nosso produto não é algo que a gente consegue vender online, não é algo barato, então as pessoas precisam ver o que ela está comprando, as pessoas precisam confiar, eu acredito que o móvel também seja muito, tem poucas vendas online, a pessoa precisa ver, a pessoa não compra um móvel de forma online, tem que ter, a profissão, como eu falo, tem que ter a profissão de corretor, ela sempre vai existir, não vai existir nenhum robô, nenhum mecanismo que vai substituir, assim como também no teu trabalho, não vai haver nenhum robô que vai substituir, não tem, porque precisa da empatia com o cliente, precisa de conversar, deixar o cliente conversar, falar da necessidade dele, falar do alheador dele, e aí sim, uma profissional competente e conhecedora daquilo que você está fazendo, você consegue dar um atendimento muito melhor, por isso que eu conto sempre que o profissional, ele precisa estar sempre se atualizando, se informando, lendo sobre vendas, aprendendo sobre vendas, sobre relacionamento, quando a gente fala relacionamento com o cliente, é muito importante, é muito importante, é muito importante, porque o cliente, ele passa a conhecer você, você não é um vendedor, porque vender, vender mesmo, a gente não vende, a pessoa que volta, quando você mostra a qualidade, a praticidade, as vantagens que ele tem, ele até agradece, ele até agradece, muitas vezes, você já deve ter recebido revogios e agradecimentos. Eu tenho clientes que vieram, já indicou amigos, irmãos, eu tenho cliente que me encontra e me reconhece, semana passada eu tenho um cliente que eu falei com ele, agendei com ele, desci na loja, encontrei com ele, a menina falou, a Bárbara que falou com você, cumprimentei ele, conversei com ele, perguntei o que, com o que ele trabalhava, ele me explicou que comprou um imóvel que abriu um espaço de escultura, de jardins, falei, nossa, próximo da minha casa, passei lá, vi que estava tendo obra, já, então assim, convidei ele para conhecer a fábrica, ele já me deu outro apartamento para orçar da namorada dele, então assim, você vê como que esse, 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 é amplo, relacionamento, enfim, e ele ficou surpreso, ele não sabia que a Madeira entregava em 12 dias, não sabia que tinha fábrica aqui no Rio de Janeiro, ele já tem, comprou mais, mais de 20 imóveis no Rio de Janeiro, então assim, é, e ele ficou encantado, comprou com a Madeira, já indicou a, o apartamento da, da noiva, né, da namorada, também que tem um apartamento para fazer, então você vê que tudo é relacionamento, né, foi um momento ali que eu parei, cumprimentei, conversei, e apresentei ali a fábrica, peguei o vídeo, convidei ele para conhecer a empresa, e ele ficou encantado, então tudo é relacionamento, é relacionamento. E eu tenho certeza que quanto mais você conhece a qualidade, os detalhes dos imóveis planejados, você consegue passar uma segurança e atentar ao cliente os detalhes, normalmente o cliente quando compra um imóvel, ele não, ele não fez curso de comprador, ele não, não foi na internet, ele vai na internet procurar imóveis, seja lançamento ou pronto, mas ele não vai na internet procurar como, um e-book para comprar o imóvel, para como comprar o imóvel, como escolher o imóvel, ele não vai, ele procura um profissional ou vários profissionais até acertar com um profissional que vai atender ele, vai passar confiança para ele e esse profissional precisa conhecer também detalhes. Um detalhe interessante que eu tive oportunidade com os homens da Madeiron e na cozinha que eu observei, as gavetas, elas têm aquele sistema de freio que você empurra mesmo com força a gaveta e ela vai freando e fecha devagarzinho, ou seja, a gaveta não bate. Eu fiquei encantado ali, tem ali um anãozinho ali dentro, um duende, alguém ali dentro que freia aquela gaveta, obviamente é um sistema de amortecimento. É um sistema de amortecimento. Mas aquilo ali encanta que quando você você empurra a gaveta e se o vendedor, o colaborador, a pessoa que está oferecendo, se ele não souber daquele detalhe, ele não vai conseguir encantar. E da mesma forma o corretor, se ele não souber detalhes de um imóvel, de um empreendimento, detalhes de portas, de piso, de acabamento, de iluminação, se ele não souber, ele não vai poder passar nesse conhecimento. E aí o cliente vai embora sem saber. Às vezes um detalhe com a água quente, uma água quente na cozinha, poderia ser o tchan para ele falar, não, vou fechar aqui, todos os outros que eu vi, nenhum deles tem. E muitas vezes o corretor, por não saber ou por não achar que o cliente vai dar valor, ele não fala. Exatamente. Mas eu quero te fazer uma coisa, você falou que é um valor agregado grande, que muitas vezes o custo pode ficar alto para o cliente, e aí eu te pergunto que eu tenho certeza, o Jorge está falando aqui, aqui o Jorge falou que as portas dos armários também, aqui olha, a Deli, Deli Oliveira, falou que o vendedor, tudo é relacionamento, ela falou aqui mais acima também que o vendedor precisa, o vendedor deve estar pronto para dar a melhor solução, é isso aí, conhecendo o cliente vai ter a melhor solução. mas aí eu acredito que todos os corretores que estão aqui nos assistindo, eles já ouviram a seguinte frase, ou as duas palavrinhas que deixam muitas vezes o corretor encurralado, e eu acredito que você já deve ter ouvido muitas vezes, quando ele diz assim, Bárbara, muito legal, muito bacana, mas está caro. E aí, como você conterna essa objeção? Quando o cliente diz para você que está caro? Bom, é assim, quando o cliente diz que está caro, teve um erro aí de informação, um erro de projeto, um erro de brife, né? Porque eu não posso, às vezes o cliente ele quer, uma coisa é o cliente querer, eu quero um teaser, outra coisa é ele poder comprar aquilo, então eu tenho que induzir ele e mostrar, dar uma sugestão do que ele do que ele pode, dentro do que ele pode pagar e que fique algo viável, bonito, não diminuindo a minha qualidade, né? E chegando ali no que a gente pode fazer para ele, não existe está caro. Está caro assim, às vezes ele faz um orçamento em outra empresa com produto inferior e aí ele fala, ó, mas tal empresa está trabalhando, deu x valor, aí eu falo, tá, mas a gente precisa comparar ali banana com banana, né? Então assim, eu trabalho com produto x e aquela pessoa trabalha com produto x, o meu imóvel vai durar para você mais de 30, vai durar uns 50 anos, o imóvel x, se você comprar ali você vai pagar um pouco mais barato, mas ele vai durar 3 anos. Então essa economia não vai valer a pena nesse atual momento, é melhor você reduzir um pouco a quantidade de armários, fazer por etapas, vamos aumentar aí a parcela, a sua parcela, né? E você adquirir um imóvel de qualidade, né? Então a gente precisa entender o que está caro e qual o valor que ele pretende investir, né? Então houve um erro aí de debriefing, né? Porque a gente sempre pergunta quanto ele pretende assumir ali mensal, se ele não tem um valor, ah, não tenho ideia de quanto eu quero investir. Então assim, quanto você pode assumir uma parcela x por mês? Porque eu preciso ter um note, não posso fazer um projeto, apresentar uma coisa e aí vou frustrar o cliente, nunca mais ele vai voltar. É verdade. Então eu preciso fazer um briefing, ser assertivo para não ter isso, ah, tá caro. Tá caro? Então, tá, vamos aqui, vou ver o que eu posso fazer, qual desconto que eu posso dar, você tem ainda uma margem de desconto de gerentes, tanto que a gente não faz. Eu sou fábrica, então a gente não fica brincando com o cliente, sabe, nessa margem de desconto, porque a gente quer, a gente ganha na quantidade, né, então a gente entrega 50 cômodos por dia e monta-se os 50 cômodos, né. Então a gente ganha na quantidade, a gente tem 200, mais de 230 clientes, né, por, por, mais de 230 funcionários na empresa, então a gente produz muito rápido, entrega em 12 dias úteis e a gente vende qualidade, né, eu não vendo um produto, eu não consigo montar a casa completa por 15 mil, por exemplo, porque eu trabalho com um produto bom, né, de qualidade, eu ofereço uma garantia de 5 anos, as ferragens são boas, então eu não tenho que entender qual o perfil do cliente, o que que ele quer para mim ser assertiva e não frustrar ele, ele não vir com isso que tocar, e aí se ele vir com isso, eu vou tentar ajustar o projeto, aumentar a parcela, ver o que que ele pode assumir ali mensal e ver o que que eu posso fazer, né, dentro do que ele pode pagar, do que ele pode assumir mensalmente, né, e atender ele, né, mas eu não posso achar que tá caro, né, não tá caro, eu tenho que valorizar o meu produto, eu trabalho com o melhor que se tem no mercado, então, se ele comparar banana com banana, ele vai ver que eu não tô caro, se ele compara, se ele for numa outra empresa que trabalha com o mesmo produto, com a mesma espessura, e tem o mesmo serviço que eu, ele vai ver que não tô caro, né, porque eu sou fábrica, então, eu trabalho com produto de excelência, né, que existem vários tipos de produtos, e aí a gente tem que explicar pro cliente, porque como você disse, às vezes é a primeira, o cliente não sabe, ele vem buscar conhecimento e você tem que passar essa segurança pra ele, né, então ele não sabe o que é o MDF, o que é o MDP, o que que, a diferença de uma ferragem nacional pra uma ferragem importada, então você, é, por isso que é importante o cliente vir em loja, pra gente fazer um showroom, mostrar o nosso produto, aqui a gente tem a nossa caixa, como que é montada, a gente mostra tudo pro cliente, a gente tem todos os serviços, né, são da Madeirol, a entrega, a montagem, então isso faz total diferença, né, também, isso é um diferencial da Madeirol e não é palpável, né, ter visto, porque quem já teve experiência, né, com marceneiro, enfim, sabe a diferença disso, porque a gente, além de entregar em 12 dias úteis, a pessoa que vai lá montar, ela é um funcionário da Madeirol, que tá na casa, que está, ela é registrada, tem plano de saúde, ela tá aqui há mais de 30, 20 anos, então a gente tem total responsabilidade por aquele profissional que tá ali, entendeu? Então a gente sabe, tem um controle total da produção e do serviço em tempo real. Entendi, entendi. Então a ideia é conhecer o cliente, que a gente falou ainda há pouco, conhecer as necessidades dele, aquilo que ele está buscando, conhecer profundamente aquilo que você está oferecendo, aquele produto, né, falando de uma forma mais abrangente, aquele produto que você está oferecendo, então você conhece o cliente, você conhece o produto, você consegue fazer esse, 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 esse entrelaço, né, da necessidade do cliente com aquilo que você oferece. Então, é isso mesmo, né, você conhecer bem e depois você... porque muitas vezes o cliente... O imóvel também. Muitas vezes o corretor, ele não consegue ou ele não se preocupa buscar essa informação do cliente. E olha, gente, o cliente fala, se você perguntar, você tem que ter cuidado, não falar mais do que o cliente, não falar aquilo que não interessa ao cliente, tá, otimizar o tempo de atendimento pra você e para o cliente e buscar as informações. Ele pode até no primeiro momento ele não te passar todas as informações, mas no segundo contato, se você atendeu ele bem na primeira vez, ele vai abrir o coração e vai te dizer. Aí você já vai saber aquilo que o cliente precisa ou aquilo que ele deseja. Baseado nisso, você já conhece o produto e conhece o produto e você já sabe o que você vai oferecer pra ele. Então essa união que também na venda de um imóvel muitas vezes o cliente diz que está caro. Mas se você agrega valor ao que você está vendendo, pode ser um imóvel de lançamento ou um imóvel pronto, um imóvel de avulso, que no Rio de Janeiro a gente chama de avulso. Se você agrega, se você coloca as qualidades, ele não vai, ele pode até tentar te convencer que está caro. Mas não está. Ele vai tentar, mas se você tem segurança segurança daquilo que você está fazendo, exato. Na venda é objeção e argumentação. O cliente vai fazer aquela objeção, vai dizer que está caro, que ali na esquina é mais barato, ou que aquele outro empreendimento, aquela outra rua é mais barato, ou que outro corretor ofereceu. E não adianta dizer, vai lá então e fecha. Não adianta ficar com raiva. Objeção. quando o cliente faz a objeção, você tem que conseguir argumentar. Não discordar do cliente, mas mostrar para ele o valor daquilo que você está oferecendo. Não é verdade? É verdade. Outro dia teve um cliente que chegou aqui para mim e, na verdade, o cliente veio direto na loja, sem passar por mim antes. ele foi atendido na loja e ele disse que estava comprando X apartamento e teve um orçamento e foi embora. E aí, no dia seguinte, um gerente me liga. Mas, Bárbara, o meu cliente foi aí, teve um orçamento caro e sensado. Falei, nossa, mas você não me direcionou? Mas como assim teve um orçamento caro? Vou ligar para saber o que aconteceu. Fiquei para a cliente e aí eu falei, como é que foi e tal? O meu filho falou que você achou caro. Deixa eu entender. Ela falou assim, não, na verdade, eu ainda não comprei o imóvel. Eu estou na dúvida de qual imóvel eu vou comprar. Se eu vou comprar X imóvel, se eu vou comprar outro imóvel. A diferença é que X imóvel vai com alguns imóveis da Madeirol e o outro não vai com imóveis da Madeirol. E aí, eu fui aí para ver quanto ficaria. Aí, eu falei, hum, peguei. Aí, eu liguei para a pessoa e falei, olha, não foi o preço, não foi nada disso. A pessoa ainda nem comprou. E ela estava, e eu simplesmente falei para o cliente, olha, você tem filhos? Ela, não. Eu falei, mas você pretende ter ela? Sim, sou casada, casei recentemente. Eu falei, tá, e onde você gostaria que seu filho brincasse? em tal apartamento, tal empreendimento, e eu em tal empreendimento. Ela, hum, em tal empreendimento. Eu falei, tá, e aí, fui fazendo as perguntas para ela, eu falei, então, você decidiu onde você quer morar. Aí, você esquece os móveis. Primeiro, você vai realizar o seu sonho e comprar, que você acabou de decidir aonde você quer morar, e aí, você volta aqui comigo, que eu vou ajudar você a realizar o próximo sonho. E eu vou parcelar, vou te dar. Esquece a parte dos móveis. Você acabou de definir onde você quer morar, onde seu filho quer brincar, onde você se sente mais segura. Você falou, a gente pontuou aqui as qualidades de um, as qualidades do outro, e aí, você decidiu onde você quer morar. Então, primeiro, você vai lá, realiza os seus sonhos, e aí, volta aqui, que eu te ajudo a realizar o próximo. Esquece a parte dos móveis. Então, você vê que, num papo, eu descobri o que ela, que não era. Então, assim, e aí, eu liguei para o gerente, falei, não, não foi isso que aconteceu. É que o outro entrega móveis, está com uma campanha que entrega alguns móveis da Madeirol, e você precisa fazer em uma campanha de móveis da Madeirol também. E aí... Ela captou o cliente, né? Exatamente. Eu falei assim, mas aí, eu descobri o que ela queria, ela mesma se decidiu aonde ela vai morar, e eu vou atender ela aqui. E aí, ela voltou, e eu ajudei, e ela comprou móveis da Madeirol. então, assim, é tudo uma questão de interpretação, de conversa, de envolvimento, de briefing. Um briefing tem que ser assertivo, entendeu? Porque senão, você fica ali perdendo tempo, e acaba perdendo... A coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia é tempo, né? É verdade. Tanto de todo mundo, tanto do cliente, como a gente do lado profissional. Então, a gente tem que entender o que que ele busca, qual o poder aquisitivo dele, o que que ele quer, e atender ele, né? Dentro das melhores... Atender ele no que ele precisa, né? Dentro do que ele pode. E mostrar que ele pode, né? O que é possível. Dar caminhos, né? Então, através de uma conversa, identifiquei que ela não tinha nem comprado, e que ela estava entre dúvidas, entre dois imóveis, e um ganhava imóveis. Por isso que ela veio até aqui. Ver quanto ficaria no outro que não ganhava imóveis. E aí, ela teve o orçamento da casa completa, e óbvio que ficou... Ficou lógico. E lá dava só um brinde, né? Embaixo, em cima da pia, dois banheiros. E eu falei, olha, esquece essa parte. Não vai ser isso que vai fazer você decidir, né? Ajuda num primeiro momento, mas aí você tem que pensar a longo prazo, né? Você vai ter filho, onde você quer que seu filho brinque, onde você se sente mais segura em chegar, onde você se sente segura em caminhar em volta, fazer uma caminhada. Então foram essas questões que eu fui levantando, e ela mesma decidiu onde ela iria morar. Ela falou, nossa, você poderia até ser uma corretora. Eu falei, não, mas são perguntas óbvias, né? Que óbvias, que você tem que pensar aí no seu dia a dia, que é uma coisa que vai muito mais além do que um móvel que você está ganhando agora, né? E aí deu tudo certo. É verdade, né? Tem que pensar rápido, porque muitas vezes o cliente, ele já está te provocando ali a você ter um pensamento rápido e dar essa sugestão a ele, né? Claro que, se habilmente, você detectou que o que ele estava recebendo, o que ela estaria recebendo naquele empreendimento, tinha um valor muito menor. Na verdade, é um brinde. Geralmente, algumas construtoras fazem isso, né? É um bônus, é um brinde. É um bônus, uma campanha. Que óbvio tem sua importância, né? Mas é algo muito menor do que ela lá na frente, né? E aí, ela fechou, todo mundo ficou feliz e aí eu vim aqui e ajudei ela a fechar o restante, né? Com calma. E ela fechou a cozinha, fechou quartos e ficou super satisfeita. Mas é isso, é uma tensão, né? Que você tem que ter com o cliente, é uma empatia, né? É um briefing que é muito importante. E aí você detectou o que estava acontecendo, de fato, acontecendo. E agora, nenhum cliente é igual, né? Todo cliente, ele é diferente. Não existe aquele cliente, até um corretor, ele pode ter um imóvel, ele vai levar dez clientes para visitar aquele imóvel e com certeza ele vai dar dez atendimentos diferentes. É com família, sem família, já casou, não casou, com filho, sem filho, com a sogra, sem a sogra, enfim, então cada atendimento é diferente. e você teve algum cliente muito difícil que você atendeu e que você tem algum caso assim que você recorde de um cliente difícil que você atendeu e no final você conseguiu realizar o negócio? Como é que você fez? Qual a dica que você pode passar para a gente aí? Eu tenho clientes muito difíceis atualmente, clientes que não querem vir até a loja, clientes que querem um orçamento sem sair da sua casa, clientes que não querem ter clientes que estão pegando vários orçamentos, clientes que querem resolver a longa distância, eu acho que essa pandemia deixou também uma marca aí que serviu para, agilizou por algumas partes, mas infelizmente, como você disse, nem todas a gente consegue, como essa que é a venda online. Eu estou tendo muito cliente que quer um orçamento online, que não quer sair de casa para vir até a loja, que quer uma média de preço antes de vir, e não é assim. Então, esse cliente está sendo muito difícil. E consegue ter um aproveitamento bom? consegue realizar negócios que você diga assim, olha, realmente é difícil, mas eu consigo realizar muitos negócios. Você consegue? Sim, a gente consegue realizar, só que a gente faz a apresentação online, a gente tem já os vídeos ali que a gente mostra, o armário, a gente pausa, a gente mostra os detalhes, mas não é a mesma coisa do que ver ao vivo, e assim, e um online, é muito fácil o cliente falar para você que vai pensar no orçamento, e que vai pensar na culpa. Ele fica mais corajoso, ele fica mais corajoso para depois dizer a famosa frase, qualquer coisa eu te digo. Qualquer coisa, vou ver aqui. É todo o seu tempo, todo o seu trabalho ali, você dá o seu melhor. Óbvio, tem casas e casas, estou com um cliente que comprou um apartamento para investimento que está em Brasília. Então assim, que é para locação, ok, esse cliente tudo bem, estou com um cliente por conta da, que já tem uma certa idade, não quer sair, por conta da pandemia, enfim, que tem vários motivos, então a gente atende, a gente dá o nosso melhor, mas não é o ideal. Não é o ideal. Sempre tenta trazer o cliente no ódio, ou se disponibiliza em ir até ele, leva um mostruário, porque para o cliente ficou muito mais fácil falar que vai pensar online, então... É verdade. e quando você traz ele na loja, você leva até a tua loja, com certeza, você tem muito mais chance de converter em venda, porque ele está ali em venda, ele está se emocionando. Tem um todo um sorrum para ele se encantar, Exato. Da mesma forma, eu falo com todos os corretores que não adianta tentar vender por telefone, não adianta tentar vender pelo WhatsApp. Tem situações que vai perder o cliente, o possível cliente, então a ideia é sempre conhecer o empreendimento e colocar os pontos certos para trazer, levar esse cliente, marcar a visita, olho no olho, com atendimento personalizado. com isso, você consegue. Pode ser um pouco mais difícil, o cliente nem sempre tem disponibilidade de tempo para ele poder se deslocar, mas vale a pena você puxar, provocar essa visita do cliente, fazer ele visitar, no seu caso, visitar a tua loja, ou no caso, o corretor de imóvel, visitar aquele imóvel, ou aquele empreendimento, vai conhecer o decorado, vai andar dentro do condomínio, se o condomínio estiver pronto, vai ver aquela piscina azulzinha, então isso tudo vai encantar o cliente e o corretor vai ter a oportunidade de mostrar os pontos fortes naquele empreendimento, da mesma forma que eu tenho certeza que você mostra os pontos fortes ao cliente quando ele vai na tua loja, você vai mostrar detalhes que não tem e-mail, whatsapp, vídeo, videoconferência, que o cliente vai ter essa noção. Exatamente, exatamente. E a gente tem que, eu mando fotos de decorados, mando um videozinho da empresa, contando um pouco da história da empresa, mas o atendimento tem que ser aqui, presencialmente, pessoalmente, olho no olho, e assim, tendo toda, a gente faz aqui as alterações, de acabamentos, puxadores, alterações até de projeto, ao vivo com o cliente, né? Ele se encanta, ele ajuda ali na montagem do apartamento dele, então é diferente, é diferente. A gente, eu mostro essa importância do cliente, de ele vir, né? Ele participar desse momento, né? Da gente ver as sugestões que tem aqui em loja, então, eu tenho que convencê-lo a ele vir, e aqui dá o nosso melhor, né? Porque às vezes a gente não tem segunda chance. Então, é a diferença entre, é a diferença entre o preço e valor, né? Preço é aquilo que a gente paga, preço é aquilo que a gente paga, e valor é aquilo que a gente leva. Leva. Então, quando você passa, e muitas vezes, o corretor, os corretores fazem isso, ainda bem que são poucos corretores que fazem isso, mas quando passa, assim, uma apresentação, já passa o preço, sem ter a paciência, né? O sangue frio, para poder conseguir contornar e trazer o cliente, levar o cliente, né? No empreendimento, trazer esse cliente para um atendimento pessoal, um atendimento presencial, ele passa o preço, o cliente olha, aí vem falar aquilo que a gente falou ainda há pouco, ah, tá caro. porque ele se baseia, se baseia em anúncios, eu tenho certeza que você também deve se deparar com isso, com anúncios, a casa toda por X mil reais, aí chega lá, e veja bem, não é nem assim, aqui é a casa toda, mas é aqui um armarizinho aqui, uma portinha ali, então o imóvel também, pois é, e o imóvel também, o cliente pega o anúncio, ele está vendo só preço, ele pega preço, 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 e aí quando fala com o corretor, diz não, porque eu vi em tal lugar, na rua tal, empreendimento tal, mas às vezes são anúncios errados, porque a internet aceita tudo, a internet, já dizia Machado de Assis, a internet aceita tudo, brincadeira, quem não é nessa época? É, a gente tem que tomar cuidado com a internet, com essas, tem cliente que me liga e fala, eu quero saber quanto é o valor do decorado, mas você não fez o decorado, eu quero igual ao decorado, qual o preço do decorado? Muitas vezes é curiosidade, é curiosidade, é curiosidade, é verdade, é verdade, e então, é importante sim, ter esse conhecimento, conhecer aquilo que você está oferecendo, mostrar, e quando você tem esse encontro pessoal, nesse atendimento pessoalmente, você consegue passar o valor, e aí quando você mostra o preço, o cliente pode até entender que ele não tem capacidade, naquele momento, de fechar aquele imóvel, ou fechar aquele grupo de motorados, de planejados, mas ele tem ciência, ele tem certeza, que entendeu, que entendeu, que realmente tem o valor agregado, agregado, olha, já são 10h10, a gente fala, e o tempo voa, o tempo voa, nossa, foi muito rápido, muito legal, e aí, eu queria que você falasse um pouquinho, da tua empresa, se você faz alguma parceria, com corretores, aí é o momento jabá, aquilo ele falou, é o momento jabá, de falar um pouquinho da tua empresa, e como você pode ajudar, os corretores, em alguma parceria, me diz como vocês trabalham. Com certeza, então, a nossa missão é atender, entregar no prazo recorde, isso é muito bom, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem, entrega em 12 dias úteis, temos um serviço de excelência, investimos muito em tecnologia, dentro da empresa, então, hoje é muito fácil, para a gente reproduzir, o nosso prazo é de 12 dias úteis, mas a gente entrega em 8, a gente tem um prazo de 12 dias, já com uma margem bem grande, e a nossa capacidade, de produção, chegou no máximo, 60%, então, eu tenho mais 40% para crescer, e a gente quer ser muito bom, aonde a gente está, que é no Rio de Janeiro, então, a gente trabalha muito com parceria, com construtora, com imobiliária, com corretores, a gente quer trazer o cliente final, na nossa loja, aumentar os contratos corporativos, aumentar aí, a participação, dentro das imobiliárias, das construtoras, com os decorados, com ações, né, e eu trabalho com parceria sim, né, pago aí... Muito ou não? Uma ou não? Olha, deixa, deixa lá no direct, deixa o pessoal perguntar, sabe, aí qualquer pessoa que queira fazer uma parceria, pode entrar em contato comigo, tá? Que tenha um cliente para indicar, que tenha dúvida, né, sobre como indicar, como... A gente tem um portal de indicações, né, que a pessoa entra, faz o seu cadastro, acompanha todas as suas indicações ali, né, acompanha o atendimento, acompanha o status do cliente, o cliente tem de fato um desconto por essa indicação, então a gente quer trazer o cliente final na nossa loja, a gente tem inúmeras parcerias, né, então a gente faz muito brindes, muitas campanhas em prol dessas parcerias, tá? É uma empresa familiar e sólida, né, então a gente tá aqui no Rio de Janeiro há quase 60 anos, completa 60 anos, e é isso, tô apaixonada pela empresa que eu trabalho, tô aqui por opção, por escolha mesmo, né, por escolha, é uma empresa séria, correta, e a gente, todo mundo que trabalha aqui gosta do que faz, tem funcionários aqui de 40, 30 anos, então, é isso, a gente trabalha com sonhos, né, É, muito legal, é, Ficou muito grata, Você, assim como os corretores, você não vende planejados, você realiza sonhos, né, você realiza sonhos, até porque, e claro que existem clientes que compram os planejados para colocar no imóvel como investimento, para alocação, ou até para agregar algum valor e vender, aquele cliente que já comprou lá no lançamento, mas eu acredito que a grande maioria é realmente para viver com a família, não para ter uma casa, mas sim para ter um ar, e é claro que a parte dos planejados, dos móveis, né, é fundamental, né, para você entrar em casa, entrar em casa, se sentir bem. Todos os nossos projetistas são designers, a gente dá uma orientação para o cliente, a gente dá um personal decor para ele, né, então ele se sente bem assistido, assim, né, todos eles são designers ou arquitetos, e a gente tem muito cuidado com esse atendimento, né, muito carinho com o cliente, né, e o cliente sempre retorna, indica, coloca no grupo do condomínio, né, então isso é muito bom, né, pais que compram, depois vêm os filhos, e vão passando de geração. Graças a Deus. Muito legal. Uma empresa muito antiga, né, e a gente vê, assim, clientes, né, que vão retornando, né, e filhos, e é isso, a gente tem um nível de indicação muito grande. Tá, então, o pessoal pode ir lá no teu Instagram, vai lá, segue você, e aí pode mandar um direct, se quiser mais alguma informação. Ou no meu, ou também no da Madeirol, né, que é Madeirol Móveis Planejados, ou no meu também, qualquer dúvida a respeito de como se cadastrar, de como indicar, eu só, só vim falar comigo, tá bom, que eu passo o link do portal. Muito legal, muito legal, olha, são 10h14, Bárbara, foi excelente esse nosso papo aqui, essa nossa live, muita informação, bastante dica, espero que todo mundo tenha anotado, e aí, pessoal, olha, pra gente finalizar aqui, agradecendo a Bárbara, eu sempre falo de um livro, volta e meia, eu sempre falo de um livro, eu estava mexendo ali nos meus livros, e encontrei esse aqui, vai estar ao contrário, mas olha, Os Segredos da Mente Milionária, recomendo, é um dos livros mais indicados, que pode falar, fala em conceitos de dinheiro, de hábitos, das pessoas bem-sucedidas, é um livro que tem, hoje em dia, comprar um livro, eu acho que já foi mais caro, hoje em dia não é tão caro, e quando você compra um livro, e o lê, tem que ler, é realmente, um excelente investimento, não está investindo só, num objeto, e sim, conhecimento, então recomendo, mais uma vez, Bárbara, muito obrigado, muito obrigado, por ter participado, parabéns, parabéns pela tua dedicação, pela tua paixão, você ainda está na loja, ou já está em casa? Estou, não, ainda estou no trabalho, está na loja, olha só gente, 10 e 15, olha, mais uma vez, parabéns, isso não é só por conta da live, não, agora está sendo um pouco constante, porque a gente está com muito lançamento, então, graças a Deus, mas, daqui a pouco volta ao normal, é bom, é bom, então tá, olha, uma semana, obrigado, Serafim, pelo convite, pela parceria, e, parabéns aí, pela sua iniciativa, e com certeza, eu vou acompanhar as outras também, tá, ótimo, obrigado, uma boa noite para você, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por ficar até essa hora, geralmente, nove horas é uma hora, que a pessoa já está entrando naquele momento de relaxamento, para descansar para o dia seguinte, e o pessoal que acompanha aqui, os corretores, às vezes do mercado, às vezes não, pessoas que gostam mesmo de ouvir, de participar, é muito legal ter todos, agradeço a presença, semana que vem, nove horas de noite, nove horas da noite, novamente, eu vou estar aqui, aí com a, com a, com a live, número 40, né, com a quadragésima, é isso, é, quadragésima, bacana, não é, são 40 semanas aí, mais de 40 horas aí, de live, com muito conteúdo, e eu deixo sempre salvo, Bárbara, no, no meu, no meu Instagram, Ai, que bom, vou tentar salvar aqui também, será que eu consigo? Consegue, consegue, se você tiver dificuldade, depois você me fala que eu consigo baixar, e mandar para você, eu consigo salvar. Tá bom, perfeito, então. Não tá, uma boa noite para você, Márcia, muito obrigado, uma boa semana, pessoal, uma boa noite a todos, boa noite a todos, fiquem com Deus, até logo, uma boa noite. Tchau.